Música Boa noite, população de Loi Santos. O San Andrés Chudei inicia hoje a série de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura de Loi Santos. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores de todos os candidatos. Hoje estará aqui o candidato Charles Sanders, do Partido Democrata. Amanhã será a vez da candidata Ruth Katsopoulos, do Partido Libertário. E sábado estará aqui o candidato Raymond Duval, do Partido Republicano. Nas entrevistas, nós abordaremos os principais temas dos manifestos dos candidatos, questionando temas polêmicos e apurando a viabilidade de determinados projetos do plano de governo. O candidato terá um minuto e meio para responder as perguntas. No caso de extrapolar esse tempo, será descontado na pergunta seguinte. Serão ao todo cinco perguntas. Ao fim da entrevista, o candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais. Candidato, boa noite. Boa noite, boa noite, compatriotas, telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço também aqueles que estão no apoio do partido e nossas ideias. Candidato Sanders, o senhor tem pregado, inclusive no seu manifesto, que a nova cara do Partido Democrata afirmou categoricamente que os erros do passado, cometidos na gestão Blackburn à frente do partido, não se repetirão. Por que o eleitor deve crer que os democratas tiveram tempo de se organizar internamente para enfrentar novamente o governo do condado? Por que deveriam acreditar que os erros do passado não se repetirão de fato? O Partido Democrata se manteve nas sombras por muito tempo, depois de tudo que aconteceu nas gestões anteriores, que, convenhamos, foi algo realmente triste e difícil de passar, um momento difícil da nossa história. Mas esse tempo foi suficiente para que nós conseguíssemos ajustar algumas coisas, mudar algumas outras coisas nos partidos. Não nego, anteriormente tivemos, sim, erros, mas eles são passados e não refletem na atual gestão, muito menos na atual presidência e nos candidatos que estão concorrendo, tanto ao Senado como à Prefeitura. Queremos mudar a visão que as pessoas têm no nosso partido, sabe? Por que, querendo ou não, isso nos atrapalha de alguma maneira. Os erros do passado estão refletindo muito e preocupando as gestões atuais. Mas, com muita fé, vamos conseguir ultrapassar esse ponto da nossa história e dar a volta por cima nessas eleições agora, tanto para o Senado como para o Poder Municipal. O senhor afirmou em seu manifesto que vai propor ao Senado Estadual o reajuste salarial para todos os funcionários da área de socorro e saúde. Ipsis literis, isto está escrito no manifesto. De onde o governo do Condado vai oferir recursos para arcar com esse ônus? Eu afirmo com total convicção que o montante arrecadado pelo governo por meio dos impostos e multas veiculares são mais que o suficiente para investirmos na área da saúde, segurança e educação. As gestões atuais e anteriores não fizeram isso por total desprezo à sociedade loixantina. E eu garanto, a atual gestão que está por vir terá que fazer carro-chefe do próximo governo ser a segurança, educação e saúde, investindo dinheiro de impostos e multas que os cidadãos sofrem nas ruas de Los Santos. Candidato, uma das propostas presentes no seu plano de governo é o aumento do salário mínimo no Condado. No entanto, o senhor não explicita como isso seria feito. Poderia nos esclarecer como isso se daria? Seria através de um projeto de lei enviada ao Senado Estadual ou seria através de uma lei municipal? O encargo de arcar com esse valor seria exclusivo dos empreendedores ou haveria participação do governo? Pretendemos, sim, enviar um projeto ao Senado Estadual onde os senadores irão avaliar se é possível, se temos chances de realmente aumentar o salário do trabalhador, que, querendo ou não, o trabalhador de Los Santos hoje vive com um salário triste, caótico, algo que sequer dá para sustentar uma família. Então, queremos enviar uma aposta ao Senado e contar com a aposta dos senadores nessa jornada, se é eleito, claro. E queremos fazer isso, quem vai arcar com isso, por uma parte, o governo pode incentivar as empresas, mas, em questão geral, quem vai ter que arcar com isso sim é quem está empregando, e não o governo, visto que já temos aí que arcar com os funcionários públicos e outros do gênero. Portanto, eu afirmo que o governo vai incentivar, mas não vai arcar 100% com o aumento salarial. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com a entrevista do candidato democrata à prefeitura, Charles Sanders. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Voltamos com entrevistas com o candidato democrata à prefeitura, Charles Sanders. Candidato, a população ficou descrente com o partido democrata desde a gestão Barakman no governo do condado. O prefeito foi investigado por corrupção e, embora nunca tenha sido real em qualquer processo, abandonou o mandato ainda em curso. Por que o eleitor deveria dar uma nova chance para um democrata ocupar a primeira cadeira? Nós estamos demonstrando uma cara totalmente diferente do partido democrata. Nós conseguimos agradar boa parte da população com as nossas propostas, de acordo com as pesquisas que foram recentemente feitas pela ATS e outros veículos de comunicação da cidade. Como citei anteriormente, a gestão Barakman foi há tempos atrás e os erros dele não refletem a atual gestão da presidência e sequer refletem também os meus pensamentos. E, entretanto, estamos em novos tempos, sabe? É preciso focar no que o partido realmente vai quer fazer e no que a gente realmente quer uma chance diferente, que lute pelo povo, pelos trabalhadores, por quem dá vida no porto, no aeroporto, dá vida nas ruas, limpando, mantendo a cidade pública e o bem-estar da população em geral. A última pergunta é padrão para todos os concorrentes da prefeitura. Candidato, por que o eleitor deveria, no dia 7, depositar seu voto de confiança no senhor? Olha, Laurence, o eleitor deve votar na gente dia 7, visando aí uma licença a médio prazo, que tenha uma boa educação, uma boa segurança pública, um bom serviço de saúde pública. Por que, querendo ou não, a atual gestão e também como os meus concorrentes estão pensando na licença a médio prazo, apenas visando a reeleição? E não, eu não penso dessa forma, eu penso da forma que, no futuro, nós temos a garantia de um serviço público bom, funcional, que atenda a demanda do povo de Lois Santos. Por isso, eu acredito que o eleitor deve votar democrata no dia 5, dia 7, perdão. Candidato, o senhor dispõe agora de dois minutos para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade para deixar sua mensagem à população de Lois Santos. Senhoras e senhores, compatriotas e funcionários, venham aqui expressar minha gratidão por todos aqueles que estão colaborando com nossa campanha, que estão em busca de uma Lois Santos melhor a longo prazo. Agradeço pelo carinho, por cada abraço, por cada voto de confiança até o presente momento. Estamos indo cada vez mais forte para as eleições do dia 7, pois cada eleição é um aprendizado e o Partido Democrata já passou por vários. Estão sendo dias intensos de muito trabalho, onde estamos fazendo campanhas limpa e alegre, que estão sendo bem recebidas em todos os bairros onde estivemos presentes até o presente momento. Queremos, de forma especial, agradecer ao meu bairro, Álvaro de Nasci, lá, e aos amigos que estiveram conosco, que estão conosco nessa caminhada. Todos aqueles amigos de Álvaro, de Ginton, de Lois Santos e região, que mais uma vez vão nos confiar o seu voto. Agradeço, pois sabemos que está sendo uma campanha tímida, com poucos recursos, mas estamos buscando aí o apoio populacional dos trabalhadores, das mulheres, dos gays e dos negros. É por Lois Santos, é por você. Vote Democrata. Agradeço sua presença aqui, candidato. Esperamos que essa oportunidade tenha contribuído para o convencimento dos eleitores de Lois Santos. Amanhã, receberemos a candidata Ruth Cotciopoulos, do Partido Libertário. Boa noite, Lois Santos. Boa noite, 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 Bo